Música Está no ar o programa Boa Vontade Entrevista. Este espaço criado pelo jornalista Paiva Neto aqui na Boa Vontade TV para exaltar os bons valores que trabalham para fazer do nosso Brasil um país cada vez melhor. Você se identifica com isso? Escreva para a gente. Entrevista arroba boavontade.com Sua sugestão é muito bem-vinda aqui na Boa Vontade TV. E nós estamos hoje no espaço da cultura, da educação. É o conjunto educacional Boa Vontade em São Paulo. Está vendo essas belas imagens? É aqui onde estamos para falar sobre educação e cultura com uma das grandes representantes, uma dama da cultura brasileira. Estamos falando de Laura Cardoso, que é muito bem-vinda aqui à Boa Vontade TV, A Legião da Boa Vontade. Sinta-se em casa, Laura. Muito obrigada, obrigada, obrigada. E falar de Laura Cardoso é falar sempre no superlativo. Nós estamos falando aí de mais de 70 trabalhos só na televisão, telenovelas, sem contar inúmeras peças de teatro, trabalhos no cinema. Inegável que esse trabalho comece com uma base muito sólida na infância. Logo quando chegou aqui ao conjunto educacional Boa Vontade, Boa Vontade foi recebida pelas crianças, gostaria que você destacasse o que esse primeiro contato te lembra aí das boas histórias da infância. Ah, me lembra, eu tenho boas recordações da infância, da escola. Eu sou uma pessoa que amo a escola, o estudo. Acho que o ser humano devia estudar a vida inteira. A escola é um ambiente maravilhoso, onde você começa a se formar, a ter suas ideias, seus desejos, suas preocupações. Enfim, a escola é uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa. Amo o estudo, a escola. Essa aqui eu tive uma impressão maravilhosa. Parabéns ao pai Banesto, parabéns. Trabalho grandioso, maravilhoso que ele faz há tantos anos. Eu acompanho há muitos anos o trabalho do Auzílio, que já foi, do pai Banesto. Então, parabéns, parabéns. Vai ganhar o céu. Tá certo. E esse trabalho, exatamente, de educação, ele começa por uma formação. A senhora, desde pequena, várias entrevistas, a senhora sempre destacava que declamava os textos, né? Lia bastante. Qual a importância desses hábitos para a formação? Eu tenho muito de ler, eu leio a vida, li, leio muito. Eu fui educada num colégio de freiras, onde eu entrei com uns seis anos de idade, fiquei alguns anos lá, que é o Instituto João e Rafaela Passalacqua, aí na Bela Vista. E eu não sei porquê, eu era sempre escolhida para ler, para contar uma história lendo um livro. E aquilo me fascinava, eu não entendia muito bem por que eu era escolhida, mas eu era. Então, eu acho que o gosto pela leitura, pela representação, pelo teatro, pelo circo, pelo cinema, enfim, mais moderno, a televisão, acho que começou aí. Bem menina, bem criança mesmo, sete anos, por aí eu comecei, eu comecei a ler muito cedo. Eu tenho um prazer enorme na leitura. E eu tive um pai que era autodidata, mas que me incentivava a ler. E a leitura é maravilhosa. É extraordinária. Seria esse um dos ingredientes para formar uma atriz tão talentosa, tão consagrada? Acho que é muito, é muita bondade. Eu sou realmente uma profissional séria. Eu levo o meu trabalho muito a sério. Eu não brinco em serviço. Por exemplo, para fazer um personagem, eu levo muito tempo. Eu não sou uma atriz que pega um papel, um personagem e diz, ah, daqui 15 dias está pronto. Não, eu levo mais tempo. Eu realmente me dedico a fazer um trabalho que me satisfaça e que satisfaça o público. Quais são outros ingredientes, Laura? Além dessa dedicação da leitura, quais outros ingredientes para formar um bom profissional da cultura? Eu não sei. Tem que haver uma chama dentro de você que te incentiva a seguir essa carreira de atriz. Essa coisa que te envolve, que te leva a vida inteira a estudar, a querer fazer uma representação maravilhosa, a querer mostrar o que você sabe sobre a arte de representar. Eu ainda, eu trabalho faz 70 anos mesmo e eu ainda estou aprendendo. E qual que é esse processo de aprendizado da senhora? A senhora falou 70 anos e ainda aprendendo. Como que é isso? Porque a vida é assim mesmo. Você não para de aprender. Você aprende com o teu companheiro de profissão. Você aprende na tua casa. Você aprende vendo a televisão, o cinema, o teatro, o circo. Tudo é uma escola de aprendizado. Hoje tive aula de como as crianças se dedicam ao canto. Os meninos e as meninas que fazem música, que tocam. O maestro ali ensinando. É muito bom, é muito bonito, é muito gratificante. Falando um pouco exatamente sobre essa gratificação, especialmente sobre esse trabalho reconhecido e que é construída a função do artista ao longo de muitos anos, como que a senhora analisa hoje o papel desses grandes artistas no cenário, no circuito cultural atual? Tanto na telenovela, há espaço hoje dedicado realmente para esses grandes artistas? Eu acho assim, principalmente, o teatro não, o teatro é sagrado. O cinema, a televisão, ela me parece um pouco mais regida, mais levada pelo comercial. É lógico que se faz arte em televisão. Eu sempre defendo a televisão. Mas eu não sei se é a publicidade, o comércio, o dinheiro que desvia um pouco a televisão. da sua meta, que é levar cultura, instrução, educação. Mas eu acho que a culpa é dessa coisa de comércio, dessa coisa de mídia. A arte é uma coisa muito séria, seja ela a música, o canto, a dança, a representação, a pintura, tudo. A arte é uma coisa sagrada. O teatro é mais... Você fica mais por inteiro, você fica mais... Sabe, no teatro não há essa coisa de comercial. Lógico que tem muita coisa que também não... Mas o teatro é mais, é mais, é mais... É mais no sentido culto. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Muito bem. Nós estamos acompanhando a entrevista com a Laura Cardoso. O imenso prazer de recebê-la aqui no Conjunto Educacional Boa Vontade em São Paulo. Essa entrevista prossegue no nosso próximo bloco, onde nós vamos falar sobre futuros projetos e a receita para manter essa jovialidade aos 87 anos. Então, não saia daí, acompanhe o programa Boa Vontade Entrevista. No nosso próximo bloco.